Música Esta mesa terá uma debatedora que é Regina Célia Reis Novaes, professora do programa de pós-graduação em Sociologia. Professora do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia do IFIX, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, perdão, do Rio de Janeiro, e secretário nacional da Juventude, adjunta e presidente do Conselho Nacional da Juventude, de 2005 até março de 2007. Isso. Gostaria de anunciar que está entre nós o vereador Paulo Búfalo, da cidade de Campinas. Podemos, então, agora passar a palavra para a nossa debatedora. Boa tarde a todos e todas. Quero dizer que é uma honra estar nesta mesa. Quero agradecer a todos os promotores desse evento, a pessoa do Ronaldo. Dizer que é uma honra, é um prazer estar em uma mesa com um professor, um juiz, um deputado federal, um senador da República. A gente pode ficar animado com isso. Podíamos começar pensando isso, que talvez, algumas décadas atrás, a gente não poderia fazer uma mesa como essa. Então, isso é um começo, assim, para a gente puxar os fios da história. Porque nós estamos num momento, como foi, acabou de dizer aqui, um momento não otimista, mas eu queria começar dizendo isso. 20 anos atrás, essa mesa não ocorreria no Brasil. Só para dar uma levantada. E, depois disso, então, eu vou entrar falando, tentando, as colocações não tiveram contradições. Tentei aqui, viu, Ronaldo, fazer meu papel, puxar, para ver se a gente conseguia fazer, mostrar algumas diferenças e contradições. Na verdade, foram enfoques. E enfoques todos complementares. Então, na verdade, a minha questão de debatedora, vou perder um pouco da graça aqui, e vou tentar juntar um pouco o que foi dito, sem procurar diferenças, mas, ao contrário, procurando complementariedades dessas visões da situação, tentando pegar três pontos. Uma coisa da história, ou da dívida histórica, como o João Willis falou. Depois, uma ideia de processo. E, finalmente, uma questão de conjuntura, para ver se a gente consegue juntar um pouco as falas e abrir o debate. Bom, o senador falou, lembrou, e o João Willis já tinha feito isso, que nós vivemos em um Estado laico, como diz o Roberto, que evoca Deus no Senado, e caracterizou essa sociedade como uma sociedade de exclusão social, escravista, destruidora do meio ambiente, e com dependência externa. Um Estado de poucos para poucos. Foi aí que o João Willis lembrou desse débito histórico. E como é que ficaram as religiões nesse contexto? É preciso lembrar que, no Brasil, ser católico é natural. Era natural mais do que hoje, mas ainda é natural. E é muito interessante, quando a gente fala da população brasileira, quando a gente chama a atenção de que os evangélicos e os afro-brasileiros estão nas camadas mais baixas, a gente esquece que os católicos também. Se é uma sociedade piramidal, a base do catolicismo também está nos mais pobres. Então, começa aí uma coisa que a gente esquece muitas vezes disso, quer dizer, ou seja, o catolicismo ainda é a religião, não é da maioria dos brasileiros, mas é a religião dos brasileiros. Aliás, a maioria dos brasileiros, ela é, ela não é mais dos brasileiros, porque, como o Ronaldo mostrou, houve mudanças muito fortes nos últimos anos, em termos estatísticos, e os censos mostram isso. Então, isso é importante chamar a atenção, porque o catolicismo atravessa todas as classes sociais. E ser católico é natural. O território brasileiro está marcado pela cultura católica, ou ainda, apesar de todo o crescimento evangélico, o calendário oficial está marcado pela cultura católica, e o catolicismo tem uma unidade aparente, enquanto os evangélicos têm a fragmentação como ponto principal. Isso parece uma bobagem, mas não é quando a gente chega lá no final, na conjuntura. Os evangélicos estão divididos em denominações, são como uma árvore de muitos galhos, que tem uma raiz comum, mas que são muito diferenciados em termos de Brasil. E os afro-brasileiros, na verdade, também passaram muito tempo, antes de se afirmar, e vir aqui vestidos com seus símbolos, eles viveram um duplo pertencimento. É preciso chamar muita atenção para isso, porque, anos atrás, pouco vinha ao espaço público a questão das religiões afro-brasileiras. Também acho um avanço essa possibilidade de você pensar as afro-brasileiras separadas do catolicismo, como foram muitos anos. Tudo isso para dizer que nós temos uma história, uma história que é uma história política, econômica, e também uma história religiosa. Quer dizer, aí nós temos, na verdade, processos que vão se complementando e vão, na verdade, exigindo a pergunta quando é que o Estado tem que entrar, tanto na economia, como na cultura, como na religião. Então, essa pergunta é uma pergunta geral. Isso diz respeito ao papel do Estado. A gente tem que pensar o papel do Estado em todas as dimensões da vida social, porque elas não estão dissociadas. Aí eu viria com uma outra ideia, que é a ideia de processo. É interessante, como todos nós falamos aqui, a laicidade é um processo, a secularização é um processo, a gente usa essa palavra processo muitas vezes, só que as pessoas esquecem que processo tem vários lados, processo é disputa. E todo mundo fica com uma coisa como se o processo fosse linear e cumulativo. Ou seja, não existe quem é contra. Você vai ganhando as coisas no espaço público, é um processo de laicização, a democracia é um processo, o Estado do laic é um processo, só que ninguém pensa que, na verdade, quando se ganha de um lado, se ganha a reação do outro. Então, a ideia de processo tem que ser pensada, na verdade, no sentido de que significa isso. Não dizer processo como diz qualquer coisa. Ou seja, reações devem ser previstas quando você fala em processo, onde há disputa de valores, onde há disputa de poder e de relações de poder. Então, isso é muito importante. Nós estamos vivendo, na verdade, momentos de refluxo, mas que nada será como antes. Esse momento de refluxo vai trazer consigo o reflexo de determinados acúmulos que foram acontecendo nesse tempo. Então, a história da democracia é feita de fluxos e refluxos. A história da democracia é feita de embates, de disputas de valores. Então, quem achar que a democracia é decretada e ponto, está perdendo o bonde da história. Não é assim que as coisas se colocam. E, quando a gente tem reação, a gente vê reação, tem que perguntar o seguinte, quem é que está perdendo, que precisa radicalizar e ser fundamentalista, porque está perdendo. Está perdendo espaço, está perdendo poder, está perdendo legitimidade. Então, é preciso pensar essa questão democrática com os dois lados em termos de processo. E aí a gente chega, então, na questão da conjuntura. Na questão da conjuntura que nós estamos vivendo hoje. Tanto no que diz respeito ao que o Roberto falou, poder dizer, eu sou religioso e sou laico, que eu acho que isso é muito importante. Isso tem a ver com a democracia e com a república dos nossos sonhos. A ideia do desejo, como foi colocado aqui hoje. Na verdade, a possibilidade das pessoas serem, quer dizer, na sua vida privada, fazerem escolhas, porque nós não estamos vivendo mais num tempo de que o ser e o crer estão ligados. Nós estamos vivendo um tempo em que entre o ser e o crer há escolhas. Isso tem que ser colocado como avanço, como importante que o campo religioso esteja mais plural e mais diversificado. Para mim, isso é um valor. E, então, a gente tem que se perguntar um pouco, quer dizer, qual o papel do Estado neste momento que nós estamos vivendo com essa história que nós temos. E aí, então, eu pergunto um pouco o seguinte, quer dizer, pergunto tanto para o João Luiz como para o senador, um pouco o seguinte, a bancada fundamentalista dos... Como é que é? Boi, bala e bíblia. Boi, bala e bíblia. Por que a gente fala só da bíblia? E não fala do boi e da bala? É preciso falar dessas bancadas ao mesmo tempo. Inclusive, é preciso falar dessas bancadas ao mesmo tempo para até, se for o caso, tentar trazer à tona as diferenças entre elas, de interesses. Eu acho que isso é muito importante. Então, agora eu vou falar da conjuntura. O que é a conjuntura? Conjuntura significa disposição de forças num determinado momento. Significa um retrato. Então, essa bancada do BBB significa disposição de forças no Brasil hoje, com uma história e com uma crise que nós estamos vivendo hoje. Então, na verdade, a pergunta que eu faria, assim, nos dois casos, do Estatuto da Família e das Famílias, ou na questão dos direitos das mulheres, LGBT, da questão das religiões de matriz africana, é o seguinte. Quem está vocalizando? São as três bancadas, principalmente a evangélica. Mas quem está com eles? O que está colocado aí? E aí eu entraria em uma questão superimportante. Por quê? O Estado entra para resolver conflitos, como foi dito aqui. O Estado entra em momentos de separar o que é de foro íntimo daquilo que é... O preconceito sempre vai existir, gente. Preconceito. Não existe religião sem paixão. E não existe paixão sem cegueira. Se alguém achar que nós podemos querer uma sociedade plural, com escolhas e sem preconceitos, nós estamos falando de um mundo onde a pessoa não pode ter uma paixão, uma crença, uma escolha. O Estado entra justamente para evitar a discriminação, que é outra coisa, que significa o seguinte. Violência física e simbólica que diminui oportunidades no espaço público. Este é o papel do Estado. O papel do Estado é justamente esse, é inibir, criar constrangimento àquilo que tem a ver com a minha crença e o espaço público. Quer dizer, aquilo que eu vou fazer do espaço público é uma extensão de mim. É essa a questão que está colocada. Então, o que nós estamos falando, na verdade, é que nós estamos vivendo um momento, senador, onde você tem... As políticas públicas reconhecem vários modelos de família. Políticas públicas reconhecem. O judiciário, como foi colocado, reconhece o casamento. As famílias já são multireligiosas, que é uma coisa que a gente não falou aqui. Com todo esse conflito, eu trabalho com juventude, eu primeiro vou encontrar naquela sua... O que o Ronaldo colocou, dos diferentes censos, você viu que tem duas coisas que crescem, que são os evangélicos e o sem religião. A juventude é a maioria do sem religião. Dentro do sem religião, a juventude está mais forte. E esses jovens, quando eles são entrevistados, eles têm, muitas vezes, pais evangélicos, eles têm... A mãe evangélica, o pai dá um bando candomblé, o outro é católico. Quer dizer, nas famílias brasileiras, se vive uma experiência de famílias multireligiosas. Então, isso tem que se chamar da atenção, porque, na verdade, quer dizer, se você fala tanto de família desse tipo, você tem tanto modelos de família, que já estão no espaço público, como tem também famílias multireligiosas, que são reconhecidas. Então, esse debate, nesse momento, é um debate que tem que reconhecer essa existência e dar visibilidade para isso. Então, eu acho que o papel que se poderia ter nesse sentido, pensando no tempo de hoje, no tempo que a gente está vivendo, quais seriam os desafios desse tempo, é se perguntar um pouco o que podemos fazer juntos e com quem, e com objetivos claros. Ou seja, aliança total é difícil fazer no momento de crise. Você pode fazer alianças pontuais que indiquem, que permitam, por exemplo, diferenciar, interromper sequências de argumentos, que são argumentos que vão se ligando um ao outro, como se uma coisa... Então, alguém é evangélico, é a favor do Estado da família, é a favor de não sei o quê. Alguém não é... Agora, a gente sabe muito bem que os espíritas e o pessoal das matrizes afro-brasileiras não estão a favor do aborto. Então, o que posso fazer com esses que não estão a favor do aborto? E com as mulheres? Quer dizer, um pouco o seguinte, é uma disputa de valores e uma disputa de alianças, que eu acho que tem que ter nesse momento. Ou seja, falando de outra maneira, quem está no refluxo se junta, os diferentes se juntam. E nós, que queremos um fluxo e queremos construir democracia, separamos e só queremos alianças totais. E é isso que está acontecendo. Estamos aceitando, inclusive, uma narrativa que coloca a fragmentação para cá e a unidade para o lado de lá. Essa narrativa tem que ser quebrada, essa narrativa tem que ser questionada, relativizada. E a pergunta que cada um faz é o que eu posso fazer para interromper esse ciclo de argumentos, essa sequência de argumentos, que a gente acaba, do outro lado, na crítica, também naturalizando. Então, eu acho que é isso que está em jogo. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de interseção entre os direitos humanos, os direitos de cidadania, exige, tanto que a gente olhe para o Estado Nacional e para a sua legislação, mas como também para o exterior. Ou seja, se antes era só dependência externa, agora é preciso também buscar aliados externamente, como aconteceu com o movimento das mulheres, como aconteceu com a idade racial, como pode acontecer a LGBT. Então, é hora também de pensar direitos humanos, direitos de cidadania, na sua interseção, dentro dos limites do Estado e fora dos limites do Estado. Em tempo de globalização, não é possível a gente pensar apenas no nosso país. é preciso ter uma análise um pouco mais ampla. Então, essas coisas, eu acho, que significa que o desafio da democracia hoje é articular igualdade com diversidade. Esse desafio não é fácil, não se resolve muito simplesmente, até pelo que eu disse para vocês, que a diversidade não é fruto do isolamento, ela é fruto do contato. E ela tende, inclusive, a se aumentar nos tempos que nós estamos vivendo, porque isso é um tempo de globalização. Então, Levi-Strauss, um antropólogo, diz assim, a diversidade estaria comprometida no momento em que o diálogo entre as religiões fosse demasiadamente fácil. O que significa o seguinte, o papel do Estado é promover esse diálogo no espaço público. É um mediador, concordando com o Roberto, que pode promover essa consertação no espaço público, onde é o lugar do direito e é o lugar, vamos dizer assim, do desejo da igualdade. Então, é um pouco por aí que eu acho que a gente tem que pensar esse momento atual no sentido de promover, aceitar as paixões. Difícil isso, não é? Aceitar as paixões dos outros. Isso aí é uma alteridade na antropologia. Porque, de fato, a gente quer fazer, quer homogenizar aquilo que não é homogêneo, que é heterogêneo, e, a partir daí, fazer coisas. A ideia é o seguinte, aceitar as paixões, as escolhas, e, a partir daí, realmente começa um diálogo. Um diálogo não pode acontecer com ninguém, em nenhum nível, se você quer que o outro seja igual a você. e nem precisa dialogar, né? Então, é isso, gente. Aplausos 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 Aplausos